Nesses tempos em que a violência recrudeceu no país, é preciso que o Estado brasileiro se prepare para enfrentar com armas adequadas, quer seja do ponto de vista da legislação, quer seja do ponto de vista de uma postura adequada do Poder Judiciário, quer seja do ponto de vista de aparalhamento das polícias. Nós precisamos fortalecer a atividade do policial e protegê-lo. Por exemplo, agora no Senado Federal, o senador José Medeiros, que é um policial rodovério federal, apresentou um projeto que está sendo apelidado como a Lei do Abate. O que é esse projeto? Ele possibilita que o policial possa fazer um enfrentamento direto ao bandido, quando esse bandido está portando arma de guerra, metralhadora, fuzil, até porque essas armas, até pelo tamanho delas, não dá para você portar ocultamente ou que não dá para conduzi-la de tal forma que não seja ostensivamente. Ora, quem está portando um fuzil, uma metralhadora ou uma arma semelhante e que não é própria da criminalidade comum, da criminalidade urbana, certamente precisa de um enfrentamento direto, sob pena de nós aumentarmos o número de policiais mortos no país. E esse projeto de lei autoriza, portanto, o enfrentamento direto por parte do policial. O Ministério da Justiça tem uma portaria que estabelece todo um procedimento para o policial poder fazer um enfrentamento ao bandido. Primeiro faz um alerta, depois, se isso não funcionar, então utiliza-se arma não letal, se não funcionar, utiliza-se munição não letal. Por último, se tiver que usar uma munição letal, que atire em lugar que não seja vital. Enfim, todo um procedimento até imobilizar esse bandido. Ora, acho que nas hipóteses previstas no projeto de lei, em que o bandido está portando ostensivamente um fuzil, uma metralhadora, uma arma de guerra, esse enfrentamento não pode obedecer esse regramento dessa portaria. Tem que ser um enfrentamento mais direto, como se fosse próprio de guerra. É o que está acontecendo no Rio de Janeiro. As facções criminosas estão fazendo enfrentamento ao Estado, não apenas ao cidadão, mas ao Estado brasileiro, às instituições brasileiras, na área de justiça e de segurança pública. Daí, é preciso ter uma lei que dê uma condição de operacionalidade, de enfrentamento a esses bandidos, de forma diferenciada. É como se fosse na hipótese do crime organizado. Para investigar crime organizado, não pode ser a lei comum. Tem que ter uma lei especial, que nós aprovamos em 2013. Para o enfrentamento também das facções criminosas com armamento diferenciado, é preciso que as polícias tenham uma autorização diferenciada para esse enfrentamento. Haja um procedimento diferenciado, quer seja as polícias, quer seja as Forças Armadas, em colaboração com a segurança pública. Por isso mesmo, acho que esse projeto relatado pelo senador Ilder de Goiás, merece o nosso apoio.